O Atlético está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-direito Paulo Henrique, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Juventude. Mas, segundo informações que chegam pra gente do jornalista Henrique André, o Galo não deve parar por aí. Deve contratar pelo menos mais um lateral-direito e também mais um zagueiro. Ele acabou citando, quando ele foi falar de mais um lateral-direito, o nome do Gilberto e também do Preciado. Gilberto, vocês já estão cansados de saber quem é, mas o Preciado tem certeza que muitos de vocês não conhecem. E pra você que não conhece o jogador, eu vou trazer pra vocês aqui agora o Bruno Gacês, que é nada mais, nada menos que o maior especialista em futebol sul-americano, pra contar pra vocês quem que é o Preciado. Olá, amigos! Vamos falar um pouquinho sobre Anker, o Preciado, este lateral ala, né, que se destacou muito no Dependendo del Valle, das canteiras, né, das canteiras de base do Dependendo del Valle. E que surpreendeu muito há uns dois, três anos atrás, já no futebol equatoriano, muito jovem, né, já se apresentou ao time do Dependendo, o Dependendo vivia a grande fase. E sempre com esse futebol ofensivo, né, o Anker Preciado se destacou dessa forma. O jogava mais como ala, o Dependendo quase sempre jogou com três zagueiros, uma linha de três, e os laterais se tornam alas, fecham uma linha de cinco, mas jogam muito mais ofensivamente, jogam uma linha mais adiantada. E o Anker Preciado se encaixou muito bem nesse sistema, né, porque ataca muito bem. É a parte ofensiva que destaca o Anker Preciado, com bons cruzamentos, chega na linha de fundo, tem potência, velocidade, tem boa visão de jogo, tem bom passe, né, e isso que chamou a atenção dos belgas, e por isso que está no futebol europeu já. Mas o Anker Preciado, tanto é que chamou tanta atenção que foi para a seleção equatoriana e jogou essa Copa do Mundo. Vocês puderam ver, quem pôde assistir a seleção equatoriana, viu o tanto que o Anker Preciado mostrou qualidade, né, principalmente quando subiu o ataque. Tinha um pouco de eficiência na parte defensiva, mas evoluiu muito nessa sua passagem na Europa. Eu vi nas amistosas da seleção equatoriana que nem sempre o Equador jogava com uma linha de três, jogava com uma linha de quatro. O Anker Preciado evoluiu muito na marcação, no posicionamento, a hora certa de subir. Está em evolução ainda, eu acho que ainda não esteja perfeito, né, mas evoluiu muito, desde que saiu do Dependente para ir para o futebol europeu. Está bom? O Anker Preciado é uma boa para qualquer time do Brasil, da América do Sul e do mundo. Eu acho que esse garoto tem muito futuro. Está bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.